Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dice Legacy, né, e já começamos aqui já com o conselho, né, eu tô na sequência do episódio passado, só passou um tempinho aqui que foi o tempo de começar o inverno e abriu o conselho, né, é, as três opções que eu tenho aqui, nenhuma delas são de fato boas, assim, nenhuma delas vai me ajudar muito, mas eu acredito que os estudos naturais vão me dar uma quantidade razoável aí de conhecimento pra gente poder utilizar, então acho que eu vou pegar estudos naturais pra gente continuar aqui, deixa eu ver, ué, não ganhei nada, peraí, tem uma coisa errada, ó, esse aqui me daria um, dois, três, quatro de conhecimento, né, esse aqui me daria cinco, seis, peraí, acho que eu li errado, vou ler de novo, vou ler de novo que eu não entendi, ah tá, no começo de cada estação obtém um de cada, ah tá, é só quando virar a estação, beleza, ok, Então se a gente quiser muito conhecimento agora é só sair construindo vários, vários centros, né, e por falar em construir vários centros, eu tô dando um upgrade aqui nos meus dados militares, colocando aqui na forja aqui, deixa eu fazer mais uma câmara de aprimoramento, cadê aqui, manipulação, mais uma câmara de aprimoramento, o laboratório eu já tenho, né, e aqui eu vou meter aquele obelisco depois, deixa eu só, não tenho dado nenhum aqui pra fazer, vamos fazer aqui, dar uma misturada aqui, Nesses dois também, esse aqui veio com que característica? Veio com glutão, esse aqui, veio com glutão, ele consome o dobro, filha da mãe, tá, já vamos dar uma aprimorada nele, não tenho nenhum dado aqui pra melhorar, esse aqui tá quase morrendo de fome, aí, esse dado aqui vamos pôr pra fabricar comida, eu tenho bastante, mas vamos pôr aqui ó, fabricação de comida, boa, saiu mais um dado aqui, qual a característica que ele veio? Glutão também, não, é, robusto, Dobra durabilidade máxima, veio com 32 de durabilidade esse cara aqui ó, aí sim, aí, 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 aí eu vi vantagem, vou dar uma girada aqui, tô com 14 dados, não esqueça que toda vez que eu faço uma mistura de dados, né, eu tenho que chamar mais, mais dados aqui ó, vamos organizar um festival, melhorar a durabilidade desse cara aqui, tá, vamos lá, vamos construir a outra câmara de aprimoramento, é, esse aqui já tá com 5, 4, eu não quero aprimorar nenhum desses lados aqui, já vamos priorizar aqui mais, mais uma junção aqui, que eu quero deixar os dados de combate aí fortes, deixa eu colocar esse cara aqui pra rezar, pode rezar aqui ó, vai encher o saco pra lá, o que é esse cara aqui? Comerciante, troca duas madeiras, toma, olha que legal, ele tá trocando madeira por pedra, beleza, show, esse aqui eu não tinha visto ainda, primeira vez que eu vejo esse, vamos continuar pegando pedra, né, e construir o nosso obelisco, olha aí, pimba, saiu mais um dado aqui, amarelo, a gente coloca ele na academia militar, pimba, e deixa eu ver, rola os dados, e põe pra fabricar mais um dado amarelo, é, esse aqui vai pra forja, junto com esse aqui, aí, vamos forjar dados, ó, esse aqui é quase inteiro espada, ó, esse dado aqui, ó, quase inteiro, vamos dar um upgrade nele aqui, ele já vai ir pro mais, vai pra 8 de ataque, deixa eu colocar esse cara aqui pra rezar, meus monges tudo, né, eu tinha um monte de monges, eles foram parar meus monges, agora que eu me toquei, devia ter um botão que, né, pra encontrar os dados, ó, esse aqui já ficou com ataque máximo já, esse, esse lado aqui do dado já tá com ataque máximo, vamos lá, mais um militar, é, tem um detalhe, né, que eu tô esquecendo aqui de comentar com vocês, toda vez que a gente faz, utiliza a forja, pra, né, pra deixar o cara aí mais, pra melhorar o dado, né, diminui bastante a felicidade, tá, porque mata um dado, tá, sempre vai, sempre vai ser pior fazer a forja, melhorar os dados, sempre vai diminuir a felicidade, então, eu acho que eu, talvez, eu vou fazer mais, deixa eu ver, mais um, peraí, deixa eu virar os dados aqui, antes que eu perca a oportunidade, aí, construção pra fazer a outra câmara de manipulação, coloca aqui, coloca aqui, aí, vamos fazer um festivalzinho aqui pros militares, né, deixar os militares felizes, faz com que eu não precise deixar os aldeões felizes, olha aí, qualquer semelhança aí com a realidade é mera coincidência, aí dei mais madeira aqui, logo o dado amarelo congelou, e eu vou fazer mais uma praça municipal, deixa eu só pegar mais pedra, girou, tá, vamos continuar melhorando aqui os dados de combate, ó, esse aqui tá com 3 de ataque, ele vai até 8, já vamos melhorar ele aqui, esse aqui tá com 3 de ataque também, já vamos melhorar ele também, vamos organizar mais festivais, fazer mais um dado amarelo, deixa eu ver aqui, congelou também, filha da mãe dado construtor, fazer o obelisco, aí, esse dado aqui, ó, não tem força nenhuma desse lado aqui, vamos só, só melhorando o dado agora, só pegando firme no melhoramento de dado, esse aqui, esse comerciante vai pegar mais pedra, cadê a pedra, aqui ó, tem mais pedra escondida, caramba, tem bastante pedra ainda no mapa, caramba, congelou os dois dados amarelo, que pilha da mãe mesmo, viu, é, vamos lá, vamos fazer mais soldados, é soldado sem parar aqui, vamos organizar aqui um festival pros soldados, esse aqui já tá com 8 de ataque, então põe ele aqui no festival, aí, beleza, você vem pra cá, você vai pro aprimoramento, ai, caramba, eu aprimorei antes de juntar ele, né, dá pra tirar? Não dá, não dá pra cancelar, aí, os soldados voltaram a ficar felizes, ó, aí vai impedir agora a revolta, vamos combinar esses dois dados aqui de soldado, que já tá até que bem forte, né, vamos melhorar, não, esse lado não, esse lado aqui é o lado de, de, pra entrar nas construções, vou pegar mais ouro aqui, hum, é por pedra, não, pedra eu não quero não, põe aqui de volta e vamos negociar esse negócio aí, o obelisco tá pronto, eu já posso acender um dado, se eu quiser, mas agora eu não quero, vamos só girar aqui, e eu quero continuar melhorando os lados dos dados, ó, esse aqui é 5 de força, ó, então já põe na câmera, esse aqui já tá com 8, ele tá com 6 dos outros lados, esse aqui veio agora, né, vai sair mais um dado amarelo ali, esse aqui tem 4 de força, então já põe na outra câmara de aprimoramento, e assim vai, vamos dar uma olhada aqui nas pesquisas, que eu tô com 9 de militar aqui, desbloquear a catapulta, engenheiro de cerco, e balística, né, esse aqui é pra utilizar com, ó, os novos dados obtidos na academia militar possuem um de poder extra e uma face aleatória, esse aqui eu já poderia ter feito também, ó, é, os novos dados soldados militares obtidos possuem um de poder extra na invasão, né, na invasão aleatória, né, num lado aleatório de invasão, tá, liberar a catapulta, a catapulta ela destrói as construções com um tiro só, tá, ela usa ferro e um, é, e um soldado, né, mas um soldado com a característica de invasão, não de ataque, acho que eu vou fazer a catapulta, desbloquear a catapulta, 5, e já aumentar o alcance dela, não dá, não dá, quando acabar esse inverno aqui eu vou ganhar um monte de conhecimento de graça, vamos organizar mais um festival aqui, e pôs militar pra festejar, ah não, eles já estão felizes já, peraí, por enquanto não precisa, vamos só, não, fortificar agora não, travar ele aqui, na verdade ele já vai direto pra, pra forja, aí, aí, boa, esse aqui já tá com o máximo já de força, os dados, você tem vários dados bem fortes, mas eu quero deixar tudo fortão, ele come, hein, come dobrado esses dados, tem que tomar cuidado, ficar esperto aqui, vem pra cá, vem pra cá, mais conhecimento, deixa eu até usar aqui já, militar, aumentar o alcance da catapulta e depois aumentar mais uma vez ainda, manipulação já fiz tudo, religião tá meio parado, ó, esse aqui tem um dado 5 desse lado aqui de força, aqui pra mim não importa, esse aqui também não importa, só girar, ó, aqui 5 de força, vai pra câmara, esse aqui já vai pra 8, né, esse lado, quanto mais forte deixar, melhor, apesar que eu não sei se vai acontecer o que eu quero que aconteça agora aqui no final, né, tem esse detalhe, porque eu não sei exatamente como eu ativei isso da outra vez, eu construí o asilo aqui, mas nem vou usar mais, né, a ideia do asilo era só pra voltar ali ao normal, né, voltar aos dados normais, quer dizer, aumenta a força desse cara aqui, aumenta a força desse cara, ó, esse cara aqui veio com o quê? Qual que é a característica? A seta, cada restauração de durabilidade, a restaura pela metade, ah, que legal, só veio coisa boa, né, mais um dado amarelo, vai pra cá, certo, aí você me pergunta, caramba, Marcelo, por que você tá fazendo tanto dado? Cara, porque eu já tomei um game over nesse jogo, de graça, de graça, de graça, tomei um game over nesse jogo, então eu tô só, vamos deixar aqui infeliz agora os monges, vem pra cá, volta aí pros estudos, mais dados, já tá com força total já aqui, ok, ó, veio com o cara com o infinito, ó, inabalável, tem durabilidade infinita esse dado aqui, ó, e já com 8 de força já, ó, no lado principal, caramba, estourei, pega mais pedra, organiza outro festival, quem vai pra cá pro festival? Deixar os monges felizes? Não, deixar os soldados felizes, vem pra cá, soldadinho, mais duas cervejas aqui, 8 de conhecimento, vamos lá, vamos gastar isso aqui, pronto, tá no máximo agora o militarismo, beleza, é, tá acabando o inverno, será que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um salão distrital, pode ser um lugar vazio aqui, que eu consiga fazer tudo em volta, acho que é aqui, ó, aqui, caramba, não veio nenhum dado de, ah, droga, vou ter que matar o aldeão aqui, ó, na hora que eu ia colocar ele pra alimentar aqui, mais um dado de cidadão, pro militar, aí, boa, o bom é que o dado de combate aqui, ele também, é, pode ser usado no, como trabalhador, né, esse aqui pesquisa, esse aqui vai organizar outro festival, É, põe os monges pra fazer o festival, pra ficar feliz também os monges, os monges felizes, dados são curados a cada estação, olha aí que beleza, mais monges aqui, vamos pôr ele pra comer, aqui só veio invasão, ó, então vamos dar um giro, 8, 5, 6 aqui, ó, o inabalável aqui, 6, eu sempre esqueci de já deixar prontas já as câmeras, aí, 6 aqui, esse aqui tem 8 já, e por enquanto os dois amarelos vamos colocar aqui, só de reserva, agora vou parar de produzir dado, né, que tá, tá bom já, produção de dado, tô com 16 dados, Extrair mais pedra, hum, será que vai dar tempo? Acho que não vai dar tempo de eu transformar isso aqui no salão distrital, aqui não veio também a porcaria do, do, do trabalhador, pô, não veio, ó, aqui veio um, eu construí aqui rapidão, acho que não vai dar tempo, já vai virar já o, o tempo ali, eu quero fazer um, um distrito de cidadão, aqui, e fazer várias, é, várias fazendas em volta, pra eu ganhar ainda mais conhecimento, Será que isso aqui conta? Será que dá tempo? 15, vamos extrair aqui mais pedra, ferro, a gente vai usar ferro agora com as catapultas, não, 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 ah, droga, eu transformei em distrito militar, putz, não acredito nisso, como é que não cancela mais, mano, os caras removeram a opção de cancelar, que filha da mãe, velho, apertei o shift, era pra ter colocado o verde, também não ia dar tempo, ainda bem, menos mal, vamos lá, saque, Atacantes derrotados, tem 15% de chance de fornecer um pouco de ferro, preparativos, no começo de cada estação, obtém um de erva pra cada local, dentro do distrito de monge, herança, dados comerciais, recém obtidos, agora com essa, dois, 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 tá, pô, a gente tá tão bem aqui, que eu vou pular, não vou pegar nenhuma, vou pular, tá todo mundo feliz, pulei, ah, mano, esse jogo tá me trolando, velho, aqui, ó, não ganhei nada de conhecimento do, do, da habilidade lá, não é possível que eu li isso aqui errado, no começo de cada estação, Obtenho um de conhecimento para cada tipo de local diferente dentro, hum, o tipo de local, será que é as florestas e minas? Local, putz, era, não, putz, era florestas, é, é local, ó, tá vendo, florestas e minas, ó, droga, mano, tanto é que isso aqui é construção, ó, li errado a descrição, bom, ok, né, ok, bom, vamos lá, vamos avançar, é, deixa eu fazer aqui a catapulta, bota esses caras pra trabalhar, bora, deixa eu Vamos fazer mais alguns dados amarelos e colocar esses dados aqui pra comer, que eles são glutão, come dobrado, tô com uma espadinha aqui vacilando aqui, tem dois monges, beleza, vamos colocar um monge aqui pra almoçar também e vamos começar a separar já dos nossos dados militares, ó, esse vem pra cá, esse vem pra cá, agora eu quero fazer um dado top, deixa eu ver, fazer mais dado amarelo, um dado de comércio top, vamos lá, comércio, vamos vender aqui um pouco de pedra, agora pode, né, Você vem pra cá pra fazer mais comércio, você vem pra cá, não vou deixar os monges felizes, não, pô, não tem porquê, faz cerveja, eu tenho um bônus bom aí de produção de cerveja que eu não tô usando, né, ó, a catapulta tá pronta, ó, tá no esquema aqui, e aí como é que funciona a catapulta? Simples, tudo que tiver nesse range dela aqui, ela vai dar um tiro só Vocês não vão entrar aqui, vocês não conseguem, pode vazar Caramba, deixa eu ver aqui, cadê, cadê meu dado aqui de oito de força aqui, ó, e ainda machuquei meu dado, filha da mãe, não alcança, ai, Marcelo, não faz isso com você mesmo, fica falando, falando, falando e não presta atenção, vou ter que matar o amarelo mesmo Cadê o lugar onde eu tô pondo os dados? É aqui, ó, esse aqui já vem pra cá, pra catapulta, ó lá, ela vai catapultar, qualquer um que ela acertar, ela já mata de uma vez, tá? Então vamos fazer mais cidadãos aqui, cadê a minha escola? Tá aqui minha escola, esse cara aqui eu tenho que melhorar ele, tenho que alimentar esse povo tudo Ih, eu fiz cagada aqui, mano, eu tirei, eu coloquei o dado amarelo pra ser, droga, eu esqueci que eu tirei um, fiquei com um dado só, agora eu vou ser obrigado a transformar um dado Cadê a minha espada normal? Essa aqui, ó, vai pro asilo, ó, a catapulta tá recarregando aqui, ó, não, tá recarregando não, pô, ela tomou foi a dano aqui, eu nem reparei Mas ela destruiu a construção, ó, põe aqui, mais dois, e ela só vai atacando, eu preciso avançar, eita, acabou a madeira Vem pra cá, livro vem pra cá, boa, bicho, os caras tão, eu tinha que pôr a catapulta um bloco pra trás Quem vai atacar primeiro? Catapulta vai atacar ainda? Olha aí, pimba, tá, vamos girar aqui, eu preciso de madeira Pra construir mais um salão distrital, pra eu poder avançar aqui, que eu tenho que chegar até lá no final, ó, tem que destruir esse cara aqui E aí, eu tenho ataque pra segurar isso aí, três aqui, seis aqui, só se eu puxar esses dois dados aqui E dar um giro, e pode ser que venha um de oito, aqui, oito, tomar cuidado pra ver se os dados não tão machucados Aqui, ó, farmacinha ali, já guarda eles de novo na cantina, cantina é boa pra guardar os caras Tá, vamos lá, acho que agora eu tenho madeira pra fazer outro salão, já constrói, preciso de mais madeira Mais dado amarelo, mais madeira, bastante madeira aqui ainda, mano Bastante madeira, bastante pedra e bastante recurso Ah, oito de ataque, socorro, aqui, pimba, tá ferindo todos meus dados E demora pra construir o salão, transforma em um salão distrital de soldados E já mete uma torre aí na frente já, mano Um, seis de ataque esse aqui, sete, preciso de mais cidadãos Remove aqui, mais madeira ou pedra? Mais madeira por enquanto Esse cara aqui eu preciso repor alimentação Esse aqui ainda não Ok, pega mais madeira aqui Será que vai dar tempo de construir a torre? Pior que não vai Caramba, o meu único dado que eu tenho aqui consegue tá com zero de força Seis, três, esse aqui tem sete de força, três Droga, não deu tempo Desconstruíram minha catapulta Malditos Ok, vamos avançar com torre então É, preciso de mais pedra Tem pedra aqui Tem mais pedra ainda, ó A pedra tá acabando no mapa, ó Praticamente não tem mais pedra Vou guardar esses caras aqui agora, os militar Só ver se algum tá machucado Aí, boa Esse aqui, inabalável Vem pra cá, vem pra cá Esse aqui, sete, vem pra cá e já come Vamos separar os dois lados amarelos agora Deixa eles aqui no esquema Aí, beleza, acho que agora já dá pra Ué, os caras tão atacando a torre aqui, mano Poxa, tô viajando Não tinha defesa o suficiente pra segurar o ataque Fazer mais uma torre aqui que a gente sabe que com três aqui é suave, né Com três aqui tá tudo certo Faltando de trabalhador agora Então já faz o seguinte, já constrói a catapulta Queria construir ela aqui, né Mas vem pra cá Já põe os trabalhadores aqui Repara que esse monge aqui que ele tá no osso Esses comerciantes aqui Pode deixar lá embaixo Por enquanto eu já não vou mais usar não E o que mais? Acho que só, né Se eu conseguir alcançar com a catapulta lá na frente Se eu conseguir destruir esse cara aqui já acaba Deixa eu dar uma curada nesses dados aqui Boa Mais conhecimento Tô com três de conhecimento agora Pegar mais conhecimento aqui Isso aqui aumenta o alcance do bônus de eficiência fornecido pelos salões distritais Então já pega também Aumenta o alcance do salão também Mais um aqui, beleza Ó, onde foi parar agora o salão distrital Essa catapulta aqui consegue destruir tudo aqui em volta Agora é só meter bala aqui, ó Vou até acelerar o jogo Quero ver se esse cara passar agora com três torres na frente Pimba Um já era Já põe os soldados ali Vai tá pegando fogo lá embaixo What? Tá maluco? Onde mais? Tão botando fogo na minha cidade toda, pô Mas peraí, eu não deveria botar fogo? Porque os caras tão... Tá, vou fazer festival aqui pra esses malandros aqui Que filha da mãe, fui tapeado Não era pra... Ah tá, eles tão botando fogo Não tem nada a ver com a revolta, é isso? Achei que tinha... Eles tinham que se revoltar Pra botar fogo Mas não, eles só vão botando fogo mesmo Aí, pronto Consegui apagar todos os incêndios É bala, meu filho É bala Não entra aqui na área não de ataque Que... É bala Acerta esse aqui, ó Acerta esse aqui pra mim Isso Isso, garoto Bomba Vamos já fazer mais uma catapulta Só precisa de ferro Fazer mais dois festivais aqui pros amarelinhos Pra eles pararem de ficar botando fogo na... Na vila Acabando meu ferro rapidão Vamos organizar mais um festival aqui pra essa galera amarela Dois festival de uma vez Aí, garoto Toma cuidado com esses caras aqui que comem demais Porque eles comem demais Já deixa mais um festival organizado aí Vamos acender algum dado Vamos acender aqui o dado Esse dado aqui Vamos acender ele O do comerciante Trinta e nove, né? Porque eu quero fazer a última catapulta aqui pra... Já destruir esse cara aqui Mais um festival pros amarelinhos Pra eles pararem de encher o saco e deixar todo mundo... Olha aí, vou deixar todo mundo feliz Cerimônia de ascensão do dado Um dado acendido Olha lá Posso acender mais dados? Até posso Mas teria algum dado que valeria a pena acender aqui? Vamos acender três logo Mesmo que seja normal assim Colocar esse aqui, ó Acender esse aqui Chegou o invernão, hein? Oferendas obrigatórias Ensino superior A câmera de aprimoramento também cura ferimentos e doenças Olha aí, essa é boa Gostei dessa Já vamos preparar aqui a construção da próxima catapulta A torre chega até aqui Então a catapulta tem que ir um pra frente Se eu tivesse ferro, né? Pegar mais ferro Vamos organizar mais festivais Já deixa organizado, né? Não é organizar Vamos deixar organizado Alimentar os soldados Alimentar quem tem fome Eu vou acender esse dado aqui, ó Quer dizer, antes de acender ele Vamos guardar aqui os amarelinhos Deixa eu acender esse outro dado aqui Esse aqui Assim Ó, esse aqui eu podia melhorar, né? Esse lado aqui E esse lado aqui Melhorar os soldados Dá pra fazer três ascensões É estranho fazer três ascensões Porque só dá pra pôr dois dados acendidos, eu acho, né? Só dá pra pôr dois dados acendidos Hum, não era... Não mudou aqui? Pera aí Como é que funciona esse negócio aqui? Eu acendi um dado Tá, pera aí O que que é esse X? Não tô entendendo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na wiki do jogo Hum, é isso mesmo Cada obelisco só pode levar um dado Se eu colocar outro dado no obelisco Ele... Hum, entendi É, toda vez que eu coloco outro Mas por que que tem três runas, né? Vamos tentar colocar um de outra cor pra ver Já coloquei o soldado Já coloquei o vermelho Vamos colocar um monge pra ver Curioso agora Então eu tenho que fazer outro obelisco pra acender outro dado Deixa eu dar comida pra esses caras aqui que eles tão zoados já Deixa esse cara aqui Vamos pegar mais pedra? A gente só tem mais dez pedras aqui Dá pra fazer mais um obelisco Guardar esses soldados aqui Que eles tão atrapalhando mesmo Ah, achei meus monge Achei todos meus monge Monge foi elevado, é Não adiantou nada também Hum, o que que será cada uma dessas runas aqui? Fazer outro obelisco pra ver Pegar mais pedra Congelou o dado É, então acabou toda a pedra do mapa Não tem mais pedra não Ó, eu lembro que essa última runa Que tá aqui no pé do... Do... Do obelisco Eu... Eu vi esse símbolo aqui no jogo No outro save meu É... Quando... Eu fiz negociação com... Com um acampamento desses caras aqui, ó Quando eu cheguei no último acampamento deles Apareceu essa runa aqui pra mim na tela, ó Se eu não me engano Essa aqui de baixo Apareceu na tela Ó, vamos ver Vou elevar esse aqui agora, ó Que é o que eu tinha elevado aquela hora Treze de conhecimento Vamos gastar Vamos gastar tudo agora E rapaz, eu não tenho... Tem um monte de coisa pra fazer de pesquisa Fazer aqui, ó Esse daqui Vamos ver o que que vai acontecer aqui Se eu elevar É, então Sempre a mesma runa aparece ali em cima ali E a de baixo parece que não muda Dá pra fazer outro obelisco Pra fazer outro obelisco Que eu tenho que desconstruir essas torres aqui, ó Que eu não tenho mais onde pegar pedra no mapa Desconstruir as torres Eu não tô usando Vai diminuir um pouquinho ali os... Os soldados, mas Quero entender esse obelisco aqui Peraí, vamos lá Vou fazer mais um Aqui Boto os caras pra construir Cerveja Pô, eu queria fazer um dado de comerciante decente Pra elevar, né, mano O dado de comerciante é tão bom, pô Fazer o seguinte Vamos fazer um comerciante Aqui Aí, beleza Ó Esse aqui não é elevado E esse aqui também não é melhorado É porque esse aqui veio com parvo, ó Aí eu não consigo melhorar ele E aí vamos misturar esses dois comerciantes aqui agora Vamos lá Hum, acho que eu não devia ter deixado esse lado pra cima Vamos ver o que vai sair daqui Comerciantes ficaram bravos O problema é deles Eita pomba, hein Inabalável Não gasta nunca Olha aí Deu bom esse aqui, hein, mano Já vamos elevar ele aqui Construir o outro obelisco Como é que ele veio? Em termos de... Ele veio com oito de exploração Cinco e cinco Tá, deixa esse aqui de lado aqui Três de comércio Já vamos elevar ele de novo Deixa o monge guardado aí Ah, congelou Droga Eu sei que dá pro dado ter duas características Se a gente colocar ele de novo na forja Ele adquire mais uma característica A gente podia arriscar, né Colocar pra fazer mais um dado de comerciante E misturar Na forja de novo A gente vê o que a gente ganha Só falta vir com habilidade ruim Como eu falei Dá pra... Dá pra... É... Tirar as habilidades ruins Mas é nos acampamentos E não veio o acampamento que tira É aleatório Eu achava que sempre vinha Mas não é aleatório, não É... Não é... Não sempre vem, não É aleatório Pra remover debuffs Então vamos lá Eu vou pegar esse cara aqui E vou pegar esse cara que eu acabei de fazer E vamos ver que dado que vai sair dessa brincadeira aí É, eu não queria elevar o monge aqui, né Não é o monge que eu quero elevar aqui Vamos elevar um outro dado Esse aqui, ó É parvo, né É parvo não É ladrão Qual é a característica que ele veio Aí, me lasquei, ó Cada restauração de durabilidade Restaura pela metade Ah, mas ele... Ele tem durabilidade infinita, então É, meu Deus É o construtor que não constrói, né É o pedreiro que não constrói Agora eu só vou ficar melhorando esse dado aqui Bloquear os outros Posso ficar girando ele infinitamente Posso ficar girando ele infinitamente Só acelerar e ficar Colocar na velocidade máxima aqui, ó E aí eu vou girando ele E colocando o que eu quero colocar nele, ó Coloco a velocidade no máximo Rapidinho ele Dá o giro Três Olha lá, ó Dois palitos, ó A gente consegue deixar ali no máximo Oito já Quatro Sete Muito rápido Pra deixar um dado no talo Oito Oito Cinco Ainda falta Sete Oito Oito Era seis Oito Mobilização Academia Militar demanda um dado a mais E fornece um dado de soldado extra Dá pra fazer dois soldados de uma vez Restaura quatro de durabilidade O alcance Não, vou pular Deixa estar todo mundo feliz Deixa assim E nenhuma me interessa Travar esse cara aqui Pra ele não ficar me atrapalhando Oito Sete Deixar no máximo Oito 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 Todos os lados Acelera Oito 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 Seis Acabou meu ouro, hein Deixa eu pegar mais ouro aqui no mercado Aí Qual que é o próximo produto? Girou Ele tá com oito, oito Ó Ele tá com oito, oito, oito Todos os lados oito Então já pega só aquele nobelisco aqui Pra gente acender ele pro próximo Esse aqui tá com um verde E esse aqui tá com um outro Mas ele é parvo, né Eu não consigo melhorar esse dado aqui Infelizmente ele veio com uma característica muito ruim Ok, vamos militar Catapulta E vamos finalizar Coloca aqui Já acendi os dois dados Vocês querem ver como é que é uma Vamos pôr pra construir aqui a catapulta Deixa eu puxar esse dado aqui Puxar esse dado aqui Que eu quero trabalhadores Aqui mais um trabalhador pra construir a outra catapulta Beleza Vamos combinar aqui um lado de cada dado Pra gente ver Pra gente até ter uma conquista Que é pra isso Então eu vou colocar Ih, eu preciso de mais um dado vermelho Porque eu não tenho nenhum vermelho sobrando Vou fazer mais um dado vermelho Olha, eu coloquei o dado aqui Que tem oito de comércio com duas ervas Eles estão felizes Comerciantes Me deu três de ouro Um da felicidade Um do comércio melhorado E um do base É, não multiplica não Ele ter oito ali não multiplica não Põe aqui de novo É muito forte esse dado infinito aqui De comerciante Vamos lá Então eu vou misturar aqui esse dado aqui Vou colocar esse dado vermelho pra cima Esse dado azul Putz, meus dados azuis são todos bons Vou pegar o monge Tem que ser um de cada Olha lá, tá removendo ali a parte de baixo A parte de cima do dado O monge Eu vou fazer de qualquer jeito, tá? O dado, não vou escolher exatamente o que eu quero, não Agora eu vou pôr o verde Cadê meu amarelo? É meu único amarelo Acelera Dado amarelo Vou pôr o azul Pode ser esse aqui Pode ser esse aqui Falta o quê? Falta amarelo, roxo, vermelho, azul, verde Ué, que cor que falta? Será que falta o mercenário? Será que dá pra pôr um mercenário? Extrai seis lados de seis dados Para formar um dado combinado Os dados morrerão nesse processo Ih, agora eu não sei se dá pra pôr um mercenário, hein? Mas eu acho que nem dá pra construir, pô A guilda dos mercenários Além de eu não ter a pesquisa Deixa eu ver aqui Economia Guilda dos mercenários Vou pegar aqui a pesquisa máxima dela Eu preciso de seis de pedra E oito Vou desconstruir aqui Desconstrói Cinco de pedra Desconstrói essa outra Oito de pedra E falta madeira Sem problema A gente pega madeira aqui rapidão Temos madeira Guilda dos mercenários Colocar aqui dentro Um construtor Pronto Dois construtor Meu, esse dado ficou muito forte Você tá maluco? Ó Guilda dos mercenários Agora eu preciso de um saquinho de dinheiro Pra contratar mercenários Acho que vai vir três mercenários Se eu não me engano Por causa das minhas pesquisas Acho que vai vir três mercenários Veio dois Vamos ver se ele entra aqui Pior que ele entra Olha aí Tem uma conquista pra isso aqui É o experimento O nome da conquista Ele é um dado Que tem todos os lados Interessante Ok, vamos finalizar agora o cara Põe aqui Põe aqui Vamos acelerar Gente, as torres são muito apelona, né? Ah, ele atirou no lugar errado Filha da mãe Vira aqui Coloca aqui Mais dois de ferro Vamos lá Acelera o jogo Mira lá Na casa grande O cara tá querendo limpar a tela, né? Ele não quer ganhar Ele quer humilhar Põe aqui Mais dois de ferro Aí, agora ele vai acertar a casa grande Ó Que filha da mãe? Atacou aqui do outro lado Aí, boa Preciso repor aqui Esse cara aqui Que senão ele vai acabar Mas também já acabou, né? Aqui é GG Quer ver? Ele não vai atacar a casa grande de novo Falei? Ele quer limpar a tela Maldito mesmo, viu? Só vai ferro, tá? Não vai pedra nessa catapulta não A bola que taca é de ferro Aí, agora sim Finalizar aqui Um, dois, três e Pimba Aí, garoto Aí sim, hein? Então Tem continuação? Tem Tem continuação Tem um evento que acontece No final disso daí Que vem o Cthulhu Olha aí Cthulhu vem Pra destruir sua cidade E tem uma maneira bem específica De derrotar ele Eu queria ter mostrado pra vocês Mas parece que Tem que ter uma certa Configuração no mapa Pra isso acontecer Que o nome da conquista É Descubra a Verdade Eu consegui fazer num outro mapa Que eu tava aprendendo a jogar Só que eu morri Porque eu não entendi Como é que era Pra fazer o negócio Então por isso que eu me preparei Tão bem pra esse mapa aqui Mas no final das contas Eu acho que tem tudo a ver Com as runas ali Tem a ver com você É... Fechar o obelisco E fazer o obelisco descer Eu acho Tá? Então Num próximo mapa aí A gente tenta Se vocês curtiram aí A gente Faz um outro cenário Tem vários cenários Diferentes do jogo Pra jogar Esse aqui que eu joguei Pra vocês Foi só o básico E aí num outro A gente joga Numa dificuldade mais alta A gente vê se é mais desafiador Quer dizer É mais desafiador Beleza? Finalizar por aqui A gente se vê Numa próxima série Desse jogo aqui Muito bom Gostei Valeu Falou Tchau